Olá! Eu sou seu amigo Humberto. Receitas simples e fáceis são comigo. Hoje vamos falar de acompanhamento perfeito para frango assado. Nesse caso, foram apenas sobrecoxas, mas você pode usar qualquer pedaço do frango. Tomates assados são a combinação perfeita. Como fazer? Corte os tomates ao meio. Coloque sal, pimenta, orégano e azeite de oliva. Deixe assar, até que fique com a pele levemente queimada. Inicialmente deixe os tomates com a pele para baixo, na grelha ou churrasqueira. Depois vire e deixe que eles assem por inteiro, eles vão ficar desmanchando. Uau! Esse é o ponto. Você nunca mais vai querer comer seu frango assado sem tomates assados. Você também pode inovar ou criar no tempero. Afinal, comida boa, é comida feita com alegria. Se inscreva em nosso canal, siga a nossa playlist. Comida caseira, boa e barata, sem desperdício e com muito sabor. Tomates assados servem como acompanhamento, ou podem ser usados em caldos e molhos. Experimente! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!